Boa tarde, senhores. Aqui é o Alexandre Marchão, canal Esmaga Botão. Então, agora nós estamos com mais um vídeo aí, né? Já peço a todos que se inscrevam, deixem um like aí, dá um like aí pra nós, já divulgam o canal, etc e tal. Deixe seu comentário. Nós estamos agora no 29º vídeo aí do guia completo, né? Fazendo a platina, detonado, todas as games core, o que você quiser falar aí, tá bom? Então, beleza. No último vídeo a gente fez aquela exploração lá, né? Pra gente achar o último pacto da pedra do dragão, sei lá, dragão pedra, não sei. Só sei que já está explorado e a gente terminou a quest enorme do Cabeça de Cebola. Então, no último vídeo eu pedi pra você pegar duas armas qualquer, mas armas simples, tá? Armas simples. Então, a gente pegou ali no baú o cabo de espada reta e essa massa aqui, tá bom? O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos fazer as armas caóticas e arma caótica de elemental e arma de fogo, tá? De íngua, sei lá. Então, aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver quantas que eu tenho. Tem 18? Ah, isso mesmo. Você tem que comprar, tem que ter 18, né? Por enquanto, né? Depois a gente vai mexer nelas ali, tá bom? Isso mesmo. Precisa de 18, já tem. Então, coloque essa espada reta ou qualquer outra arma que você quiser, arma simples, tá? No mais 5. Essa daqui também, ó. Coloca ela, amassa também no mais 5, tá? Pronto. Beleza. Aqui vai ser o mesmo processo que a gente fez quando a gente criou a arma elemental mágica. Vai ser do zero, do início, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Deixa eu até ver quantas titanitas verdes eu tenho. Vai precisar delas aqui, tá? Tem 9? Vou precisar. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Transporte-se pra... A Norlondor, tá? Ah, e farme dinheiro, viu? Vocês estão sempre farmando arma aí lá na... Na... Lá na pintura de Ariamis, lá naqueles inimigos do escudo. Eu vou até depois dar uma pincelada ali e mostrar de novo aquela parte, tá? Eu vim aqui pra Norlonda porque eu vou voltar no NPC que eu sei que vende titanita verde. Tá bom? Então, eu vou comprar algumas. Eu não sei se aquela quantidade ali vai dar pra... Pra gente fazer o... Fazer essas duas armas. Eu tô com receio que não vai dar. Então, eu vou comprar mais algumas ali. Então, lembrando. Agora, nós vamos fazer a arma caótica e a arma ígnea. Tá bom? Que aí vamos... Vai ser... Nós vamos fechar as 10 conquistas, né? De armas elementais. O bom que essa conquista é que você ganha uma conquista por arma que você faça. Então, ficou bem legal. Como são 10, você fecha 10 conquistinhas aí. Fortaleza de 100. Acho que é mais rápido pra chegar nesse NPC. Vambora. Esse vídeo aqui, ele não é... É um vídeo só pra criar. Criar as coisas. Por que a fortaleza de 100 tá tremendo desse jeito? É só pra vacaiar e a gente morrer. Você vê. Deixa eu sair da tela do... Do OBS. Porque dá um pequeno delay na tela do OBS. Aí eu vou e morro. Na hora que eu vou pular ali, eu passo direto. Não dá certo. Dá um delayzinho que me atrapalha na hora de dar esse pulo aqui, ó. Aí eu errei também de incompetência, né? Então tá bom. Mesmo se eu tô na tela do vídeo ouvindo. Olha isso. Olha isso. Eu me respeito, rapaz. Eu respeito a minha história. Tá doido? Já tô no nível alto pra caramba. Todo equipado. Uma lança maravilhosa. A roupa da bruxa aí toda mais 5. Você querendo me matar. Sai fora. Esse inimigo quase que inicial. Vamos lá. Então vou fazer essa parte aqui de novo. Vou precisar. Eu tenho aqui no NPC ali. Vou comprar, lógico, com umas Titanitas Verdes. E vou ver se eu compro mais alguma coisa ali também. Aqui, ó. Agora deu certo, tá? Eu acho que o gigante lá de Anor Londo também vende Titanitas Verdes. Mas eu tô com dúvida. Então aqui, ó. É... Vamos comprar, né? É muito caro, velho. Tá doido. Acho que umas 15, tá bom. Tinha 9. 16, é. Vou comprar 16. Beleza, agora eu tenho 25. Agora dá e sobra pra fazer as armas lá. Ó, outra coisa. Deixa eu ver. Eu tenho 18. Pode comprar isso aqui, viu? Acho que eu vou comprar até o meu dinheiro todo disso aqui, cara. Não, dinheiro todo não. Vamos comprar... 22, que aí fecha 30. Pode comprar isso aqui também, tá? E a pequenininha. Deixa eu ver se eu compro 30. Não, esse aqui vende lá no outro lá. Depois eu compro esse aqui. Beleza, show de bola. Comprou. Usa o regresso lá pra você sair fora daqui. Depois compra o osso do regresso, viu, velho? Não deixa de comprar, não. Vou comprar depois no ferreiro lá da... Lá da catacumba. Ele vende. Não fica sem isso, não. Então bora transportar lá pra catacumbas, tá? Então nós vamos fazer as nossas duas armas elementais. Ígnea e caótica. Aí terminou. Pelo menos eu ensinei todas aí no decorrer dos vídeos, tá? Então aqui, ó. Ele vai pedir, tá? O braseiro, o ígnea. Você entrega pra ele. Tá faltando o caótico, velho. Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu acho que eu tô. Mas vamos conferir. Tá aqui. Ele vai pedir. Esse aqui entrega lá no ferreiro de Anor Londo, tá? É porque às vezes acontece isso, né? Você tem que conversar com ele mais de uma vez. Pra ele pedir o outro, ó. Tá vendo? Eu tava com ele. E eu mostrei onde que a gente pegou ele aí também. Então a primeira coisa que você vai fazer. É alterar a arma para... Aqui, ó. De fogo, tá? Primeiro é isso aqui, ó. Ai, caramba. Vai faltar um item. Vou transformar por enquanto só a espada aqui, tá? Virou uma arminha de fogo. Aí você vai usar o fragmento de titanita verde. O que a gente acabou de comprar. Tá bom? Vem como é que gasta pra caramba. Beleza. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Nós vamos alterar pra essa grandona. Cara, vai faltar uma titanita verde. Você acredita? Uma titanita verde. Vai faltar... Vai faltar... Não, vai faltar uma não. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Pera aí. É, eu acho que na hora que criar... Vamos fazer o seguinte. Ah, vamos comprar nele aqui uns ossos do regresso. Vamos comprar uns... Porque às vezes eu preciso, né? Então, nós vamos dar uma... Uma passeada aqui rapidão. Vai lá pra filha do caos, tá? É chato, mas essas coisas, infelizmente, acontecem no Dark Souls, véi. Não tem jeito. Na filha do caos, pode descansar aqui se você quiser. Depois nós temos que matar ela, hein? Esquecer não. Só vou dar uma angelizada aqui. Nós temos esse atalho aqui. Pega ele. A gente tem que ter o... Pedaço de titanita. O maiorzinho. E o melhor lugar pra dropar esse negócio... É aqui. Assim, o melhor lugar mesmo, na verdade, é os Cavaleiros Negros, né? Que é o... Na última... Até que bem que eu poderia fazer assim, hein? Aqui eu vou ter que andar demais. Vamos fazer o seguinte, então. Boa ideia. Eu vou mostrar um lugar. Onde você vai já farmar, né? Vou... Nossa, foi ótimo pensar nisso aqui. Você vai vir pro abismo. Eu já vou entregar pro... Pro... Lá no berço, né? Todas as almas dos chefes que nós matamos aí. Pra gente já ter acesso ao último boss. Mas nós não vamos nele por enquanto, tá? Transportar-se. Beleza. Vambora. Ok. Aqui você pode entregar. Pode entregar. Eu tava dando mole. Não sei se vai se bloquear uma conquista, mas eu acho que não. Aqui ó. Ceder almas à urna. Pode entregar todas, tá? Vai dar uma ceninha se quiser, você assista aí. E eu vou matar uns Cavaleiros que tem aqui, ó. Eles são fortes, viu, cara? Não são fáceis de matar. Mas a gente já tá no jogo aí. Já tem um tempo, né? Na luta aí. Já tá mais que com a manha, né? Então... Cada... Aqui é um lugar bom pra você dropar pedaços de titanita. Cada um desses Guardiões aqui, ó. O primeiro vai dropar pedaço de titanita normal. O segundo vai dropar de fogo. O terceiro, a... A branca, se eu não me engano. E o último, a azul. Então, também aqui é um lugar de farm. Então, esses Cavaleiros aqui, ó. Além dessa... Dessa... Titanita que eles dropam. Aqui também você vai pegar... Seis. São cinco. Aqui, ó. Já peguei a espada negra. E um pedaço de titanita. Essa espada negra aí, do... Do cavaleiro. É uma das armas raras, tá? Aqui é onde a gente... O lugar mais fácil pra farmar. Cinco que a gente pega. Que é espada normal. Espadão. Escudo. Lança. Alabarda, quer dizer. E machado. É o melhor lugar pra pegar cinco armas dos Cavaleiros Negros, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui, além do espadão, ele dropa pedaço de titanita vermelha. O da frente ali vai dropar mais uma arma, etc e tal. Mas aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu vou ficar nesses aqui. Nesse aqui. Porque eu vou pegar mais umas titanitas vermelhas, né? Tipo assim, eu falei que não ia ficar mostrando o farm. Não ia mostrar. Mas, poxa. Esse aqui tá fácil, né, cara? Porque precisa só de... De mais umas duas. Acho que mais umas duas dá. Duas ou três, né? Eu tô com essa dúvida. Pra gente poder fazer as armas caóticas e de fogo. E é aquele carinha ali. Eu acho que eles são até melhor pra fazer do que os bichão feio que tem lá na Isalit. Acho bem melhor. Então, aqui, ó. Bom que se esse cara aí dropar o escudo, né? Já fica... Aqui também a gente pega o escudo dos cavaleiros negros, tá? Por enquanto, a gente só pegou a espada. Eu não vou ficar fazendo esse farm gravando aqui. Eu vou fazer o que eu preciso. Pra gente já completar as armas elementais. Pronto. A espada grande, tá vendo? Também a gente já conseguiu. Segunda arma aí. Vou usar um desse aqui. Segunda arma que a gente conseguiu aí, né? Das armas raras, tá vendo? É bem tranquilo. Igual, tipo assim. Aí você que sabe. Se quiser ela matar aqueles bichos que tem, tipo, uns tentáculos, né? Aqueles bichos que a gente finalizou. Fez a penúltima parte da quest do Cabeça de Cebola. Eles... São eles que... Que dropam, tá? Essa titanita aqui, ó. Deixa eu ler o nome dela direitinho. Pedaço de titanita vermelha. São deles, tá? Que dropa. Pode fazer lá também sem nenhum problema, viu? Só que aqui é 100%. Aqui eu te garanto. Você não precisa nem de colocar anel de serpente dourada pra melhorar o drop. Colocar elmo do símbolo da vareza. Não precisa. As pedras aqui são 100%. As armas que não. Mas assim, se você ficar repetindo, colocando... Coloca o anel e tal. Aí uma hora você pega todas, viu? Todas as armas desses cavaleiros aqui. Depois eu vou fazer... Vou conferir, tá? No vídeo todas as armas raras aí. Que a gente já tem. Vou fazer todas as armas. Mais uma aqui que não veio... Já o escudo, né? Cara sacana, velho. Mas tá indo de boa. A gente já tá com... Se eu não me engano... Com 9, né? Acabei de olhar o negócio agora. Isso. Cara, eu... Por questão de segurança... Acho que eu vou fazer mais duas. Levar 11. Que 9 eu acho que não vai dar certo. E vou fazer trapaça, tá? Vou ter que fazer ele sem chance. Não só na placa da titanita. Dessa vez eu vou fazer até nessas pedras aí. Pra mim não ter que pegar mais do que o que eu vou pegar aqui agora. A gente fazer as duas armas aí. Caótica e... E de fogo. Tá vendo que o backstab tá arrancando sangue pra caramba, né? Porque eu tô usando o anel da Vespa. Foi o que a gente pegou assim que a gente... Pegou não, né? A gente pegou atrás da... Da... De um... De um túmulo. Sei lá o que era aquilo. Lá na hora que a gente enfrentou o boss lá. O Sif. Aí lá tem esse anel. Esse anel é bom pra caramba. Inclusive eu vou usar ele no último boss. Então... Podia dropar o escudo, né? O filho da mãe não dropa. Porque aí já pegava mais uma, né? Mais uma das armas raras. É a última vez, tá? Que eu vou fazer isso aqui só por garantia. Pra não dar ruim na hora de fazer as armas desses cavaleiros. Eu sei que eu tô pegando pra mais. Mas é só por garantia mesmo. Que às vezes a gente erra o cálculo lá e dá ruim. Então agora é a última vez aqui. Não ia trocar, mas não vou trocar não. Tá vendo? O pedaço de titanita aqui é 100%, né? Embora eu falei pra dropar elas naqueles cavaleiros negros lá. Lá do... Do Nova Londor lá, né? Que a gente fez pra fazer mais armas, né? Elementais. Então, beleza. Ó, esqueci que ele não morre com uma só não, mano. O cara mata esse cara rápido. Porque a porrada dele do escudo ali arrebenta, viu? Então pronto. Vambora daqui. Depois eu vou voltar aqui de novo. Porque aqui é o caminho pra ir pro último boss, tá? Aqui a gente farma as armas raras. Tem que pegar cinco. Que é alabarda, espada, espadão, machado e escudo. Cada um dos cavaleiros dropa uma dessas, tá? Só o escudo que pode dropar de qualquer um. Aí você tenta até pegar o escudo. Então, beleza. Voltar aqui no... Nas catacumbas. Bora lá. Show de bola. Chegou aqui. Agora nós vamos fazer as armas. Assista primeiro, depois você faz, tá bom? O que é que eu vou fazer de novo, trapace. Então aqui, a gente já alterou a primeira arma, né? Olha o tanto de espada, meu Deus. Então vamos reforçar. Deixa eu ver. Ah, tá. A gente já fez a espada quebrada. Ela já tá aqui, ó. Precisando agora de pedaço de titanita vermelha. Então você vai usar uma. Pronto. Aí essa a gente perde, tá vendo? Então, beleza. Aí você vai reforçar ela aqui agora, ó. Ó, tá vendo, ó? A arma de fogo. Reta íngue, né? Então, ó. Tá no sete. Um. Dois. Então tá no nove. Três. Pronto. Pra ela ir pro mais dez, é da placa de titanita vermelha. A gente só tem uma. Transforma ela. Ó. Você viu que deu aí a conquista, né? Pra você da arma elemental íngue, né? Pode dar o que se você quiser. E aquele esquema, ó. Saia do jogo. Você vai encerrar o jogo, na verdade. Tá? Você vai encerrar. Se for no computador, é... Control Out Del. Vai lá e finaliza ele pelo gerenciador. Se for no Playstation, você aperta o botão que dá pra desligar o jogo. Não é sair pelo menu do jogo, não. Igual a gente fazia no Corvo, né? Não. Aqui é... É encerrar o jogo e abrir ele todo de novo, tá? Então, mais uma conquista. A arma íngue, né? Elemental aí, né? Ficou perfeita. Seus itens todos vão voltar, porque você não salvou. Inclusive, a placa de titanita, né? Então, você vai vir de novo nele, ó. Vai conversar com ele. Pode até confirmar, se você quiser, ó. Vamos dar uma confirmada, ó. Você vê que a espada, ó. Ela continua. Aqui, ó. Aquela que a gente fez, né? Ela tá no seis, ó. Tá vendo, ó? Voltou tudo, tá? Então, vamos conversar de novo com o NPC. Agora, você vai alterar essa massa, tá bom? Aqui, ó. Vai colocar ela em ígnea, tá? Se bem que daria pra cancelar a outra lá, mas eu vou fazer isso aqui também. Pronto. É ígnea primeiro, viu? Antes dela virar caótica, ela tem que virar ígnea, de fogo. Embora daria pra ter feito com essa daqui, né? Agora que eu tô pensando aqui. Então, beleza, ó. Vamos reforçar ela. Também é trapacear demais, né? Pronto. E agora? Pronto. Aí, ela vai te dar outra opção de alterar. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Daria pra ter feito. Você vai na caótica aqui agora, tá? Pronto. Beleza. Agora, você vai reforçar ela, ó. Nossa massa. Agora, uma caótica, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Pediu a placa de titanita vermelha. Você vai clicar. E pronto. A última conquista das armas elementais. Deu a conquista aí pra você, né? De arma caótica. A arma elemental. Então, você fez as dez. Então, pra gente não perder ali. Embora eu não vou usar isso mais. Pode encerrar que todos os seus itens vão voltar. Beleza? Fechamos aí. Bonito, cara. Show de bola. Sensacional. Então, vamos voltar o jogo. Então, mais uma das conquistinhas aí. Meio chata de fazer. Mas que nós fizemos todas. Faça todas na primeira jornada. Todas as dez armas. Os vídeos aí ensinam como é que faz. Porque na próxima jornada minha. Na próxima jornada. Pra gente não ter que ficar pegando braseiro disso. Braseiro daquilo. Indo atrás de negócio. Não vai precisar mais. Você já finalizou todas. Entendeu? Então, faça na primeira jornada. Tá bom? Então, finalizamos todas as armas elementais. Pode dar tchau pra esse ferreiro. Deixa eu ver se ele vende alguma. Ah, não. Vambora. Nem preguiça. Pronto. Então, agora você vai lá pra paróquia dos mortos vivos. Tá? Vamos, então, fazer uma outra coisa aqui no jogo. Cara, eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar as armas aqui. Antes de fazer isso aqui, eu vou tirar todos os meus equipamentos de mim. Tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Caixa sem fundo. Vou guardar uns equipamentos. Ó, eu vou tirar os equipamentos que são considerados armas raras, tá? Não. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Não vai dar muito trabalho. Vou guardar os meus equipamentos. Vou guardar esses negócios que a gente acabou de fazer. Isso tudo que a gente dropou. Que esse tanto de arma repetida pode guardar. Essa que a gente cortou o rabo lá do dragão lá do pacto. Pode guardar essa caótica. Pode guardar sua alabarda. Guarda tudo. O arco. Guarda esse catalisador. Guarda também essas talismã. Ó. Guarda seus escudos. Pode fazer isso. Vê se tem alguma coisa com você. Confere junto comigo, tá? Não tem nada. Então, vamos pegar todas as nossas armas raras. Eu vou falar quais são. Ó. A daga de Priscila. Que foi a arma que a gente cortou a cauda. Espada do Cavaleiro Prateado. Ó. Tô vacilando aqui. Nós já tiramos essas. Espada reta de Astora. É rara. Espada de Dragonete. É rara. Isso aqui não. A espada de Cavaleiro Negro. É rara. Espadão também. É raro. A espada. Grande espada. A draconiana é rara. Alfangre. De Shotel. Não é. Espada do Lorde da Artus Tumba. É rara. Tá? A rapieira de Velka. É rara. A cauda de Gárgula. É rara. Machado grande. Do Rei Dragão. É raro. Clavo oculta não. Ah. Esse aqui também é raro. Machado. Meia lua. Você compra do Careca. Que tá lá. Perto da fogueira. Lá perto de onde tem uma daquelas cobras grandonas. Que você não conversa com ela. Tá? Clava imensa rústica. Não é. O Grant é. O Dente de Dragão é. Lança elétrica. Calabarda. Essas aqui não são. Tá? Essa mão sombria é rara. O arco é. O grande matador de dragão. É raro. Dos cajados. São o Demoníaco. E o Isalite. Se não tiver conseguido pegar. Pegue na segunda jornada. Tarismã nenhum. É raro. Esse escudo é raro. De Efigie. Efigie. Esse escudo aqui é raro. Sanctus. Esse aqui não é. O Sangrescudo. É raro. Esse aqui que nós estamos usando. Os dois. Esse aqui também é raro. E esse aqui também é raro. Então vamos contar quantas armas raras a gente tem. Tá bom? Vai ficar bem fácil de entender. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e uma. Vinte e duas. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vamos conferir de novo. Um. Aqui. Cada vez que você troca dá cinco. Então até aqui dá cinco. Aqui. Mais cinco. Aqui. Mais cinco. Então quinze. Vinte. Né? Depois do. Isso. Vinte e cinco. Então nós já temos vinte e cinco armas raras. Beleza? Lembrando que são cinquenta. Então vinte e cinco. Só que quinze vão ser com armas de chefe. Então quinze mais vinte e cinco. Vai dar trinta e quarenta. Quarenta armas. Tá? Então faltam dez. Confere. Então aqui ó. Nós vamos fazer o seguinte. Eu já tenho uma colinha aqui. Eu vou ir nos locais. Pra mostrar. Aonde você vai pegar. Tá? Essas. Deixa eu só usar isso aqui agora. Eu vou lá rápido. Eu vou mostrar o lugar. Que eu vou finalizar o vídeo agora. Tá bom? Caixa sem fundo. Cadê minha? Vou só usar só um itenzinho aqui. Só pra mim ir rápido nesses locais. Que eu não vou farmar agora. Tá? Agora eu vou só mostrar. Por isso que eu vou ir rápido. Cadê o talismã? Tá bom. Não. Não é o talismã. É. Vou levar o talismã aqui. Vou levar isso aqui. Beleza. Eu não peguei. É pra você ver. Depois a gente guarda tudo de novo. Mas a princípio é só mostrar. Tá? Oh meu Deus. Que preguiça. Tá. Nossa. Eu peguei o negócio errado. Oh meu Deus. Tá. Fica assim. Fica do jeito que você quiser. Faz o que você quiser. Tá bom. Vou ler rapidinho. Já deixei.